Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí no rio, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí no rio, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encosta em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Eu quero que me apelar e apelar e apelar Eu não vou parar, quero atenção Eu vou brincar, mostrando meu dom Eu não vou parar, quero atenção Eu vou brincar, mostrando meu dom Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí no rio, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro que vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de loja, ela balança no burbão Sai daí no rio, deixa de provocação Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me encosta em mim Ela tá descendo sim, tá rebolando sim Eu não vou parar, quero atenção Eu vou brincar, mostrando meu dom Eu não vou parar, quero atenção Eu vou brincar, mostrando meu dom Eu vou brincar, mostrando meu dom Eu vou brincar, mostrando meu dom Eu vou brincar, mostrando meu dom